A CIDADE NO BRASIL 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 honestidade a nossa madame nunca tem é coerência política que a minha casa nunca se quer que ela mas pronto de tocar em a o que sabia com a política como como saliam tordias na mal queria ali mas queria chamar por uma cria na leste o carro carro que queria a boca queria fórum para salvar a democracia não o cria no movimento de cidadãos consciente e inconformado o lege-me eu sei que que é um conforme a lei a bom conformar um presidente como um centro e vai gente a poupar um presidente como o secretário de estado entrar na casamento desse filho e seguir na atual ministro do interior que não sai do hotel e seguir naquilo até casamento desse filho para poupar a bomba um conformar um presidente o abo lege-me o choma lixo ditador facinca-se de que nunca ranyam um fio de bucabelo lege-me o gato e bufurali com galo qualquer na cabeça maoze-no-se de coma a boba fazer bucabeza aquela porque jomar pro jomar não seja com a fila que a façina ninguém na área do planeta era abo bom conforma gostava consciente um regime que ditador que nunca ranyam imagina agora aqui outros aos imagina que outros aos que publicação só de facebook tapo e pecado vai visitar que fadim gora para essa e toque também unha parte lá na imperio imagina que outros aos lejes o pecador e o taparra tá bom aprendi o tantinho de uma tudo benefício tabinando de sacrifício tudo benefício na passagem tabinando sacrifício sumi-se ser o primeiro-ministro da terra não tem que tem que ter tido algum sacrifício com fadim lá atrás tudo membro de governo que buchomala os tirando que eles de pgc bo pgc de bós a bo que tem ontem dias lhe lhes me monteio buna que amava passaportes e o maru se socorrer o presidente de guinevisão buna disse de cedo cidadão guinense pabia bucatacompa que tu a quem cacibique o cacibique o cidadão cunica nacional que faz que patarata tudo cupensaba bupapia aos que laca serviu por aprendi nada e ca serviu por aprendi nada que serviu por aprendi como tem que mar a barriga bucum sapatoma membros de governo o pecadores